Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 XXIII aqui no canal Paddock e Dan Moran. Chegamos na quinta etapa do nosso modo carreira com a McLaren e Gabriel Bortoletto fazendo a sua estreia na Fórmula 1. Quinta etapa, grande prêmio de Miami. Vambora aqui com tudo. Ah, antes, né? Eu já vou até mostrar aqui, mas antes eu, obviamente, vou falar com vocês da nossa parceira, a Instant Game, uma empresa com mais de 10 anos de experiência no mercado, super confiável, e tendo mais de meio milhão de reviews do Trustpilot e também 5 estrelas. Lá você encontra os melhores games de diversas plataformas com os melhores preços, inclusive também os Fórmula 1 antigos, tá? Pra galera do PC aí que fala, pô, Dan, onde é que você arruma esses Fórmula 1 antigos? Eu comprei na época, mas você pode adquirir lá na Instant Game que eles têm keys do Fórmula 1 antigo, então corre lá pra não perder tempo. Você também pode pagar no cartão de crédito e débito e a entrega daqui é instantânea após o pagamento. Não perca mais tempo, obviamente, clica aqui na descrição e usa o meu link exclusivo pra comprar seus jogos e gift cards com os menores preços da internet. Combinado, galera? Então tá aí a tabela do Campeonato de Pilotos pra vocês, a gente tá na oitava posição com 22 pontos, o Lando Norris é o nono com 12, a gente tá na frente do nosso companheiro, e tamo tentando aí entrar na briga com o Fernando Alonso por essa posição em cima da Aston Martin. No Campeonato de Construtores a gente até já está na frente da Aston Martin, 34 a 33, na última corrida lá no Azerbaijão a gente conseguiu um incrível quarto lugar, o Alonso ficou de fora, muito por minha culpa, porque na corrida sprint eu bati com ele e ele acabou tendo que trocar a asa, largou de último na corrida principal, veio se recuperando, mas ficou fora dos pontos. Obviamente não foi de propósito, o lance de corrida tava chovendo, a situação era bem complicada e eu meio que joguei pra dentro pra tentar fugir do muro. Mas enfim, vambora pra mais uma corrida, a gente tá aqui com desenvolvimento pro dia 11 e 14 de maio, a gente tá atrás ainda da Aston Martin, e vambora ver se a gente consegue manter a boa fase de pontos e se a gente consegue terminar também na frente da Aston Martin. Aston Martin. Amém. É pessoal, tentamos ao máximo aí nos colocar pelo menos entre os seis primeiros, mas não foi possível. O Norris, grande classificação do Norris, quarta posição, botou quatro décimos na gente. Destaque negativo para o Russell, que não conseguiu passar para o Q3 e a gente na oitava posição aí. Vamos ver se a gente consegue superar o Fernando Alonso, já que o Norris já está na frente, né? Quem sabe a gente possa tentar brigar por mais posições à frente e tentar pontuar melhor. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. À frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos... Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton, o Fernando Alonso, o Garoto de Ouro, Gasly, Magnussen, Ocon, Russell, Stroll, Tsunoda, Albon, Joe, Bottas, Hulkenberg, Sergeant e Nick DeVries. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista! Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a nossa corrida. Já estamos na nossa oitava posição. O tempo vai ficar nublado do início ao fim da prova. Temos duas opções de estratégia, macio e médio, e duro e médio. Nós vamos para duro e médio, porque o pneu macio, como eu já falei, ele não é um pneu muito constante. E aí você vai perdendo muito desempenho. Alguns poucos pilotos, o Pérez, o Ocon, estão de pneu macio. Lá atrás o Albon, o Bottas e o Logan, Sergeant e o DeVries também, de pneus macios. Tem poucos pilotos aí de pneus médios e a grande maioria está de pneu duro, que é o nosso caso. Então, vamos ver se esses pneus duros, de fato, se mostram ótimos pneus. E depois a gente para, coloca o pneu médio e vai aí até o final. Vamos embora, pessoal. Está valendo. Já vem tentando. Olha o Norris, não largou bem. A gente acabou encaixotado aqui. E olha o Hamilton muito bem pulando para a quinta posição, hein? Olha o Pini aqui tentando colocar de lado. A gente consegue se manter aqui, mas... Os caras vêm com vontade, hein? Já escorregamos. Já vamos ficar aqui para cima do Ocon, hein? Aquela coisa, primeira volta, a inteligência é sempre muito mais rápida. Se eu ficar aqui nessa e na próxima reta torrando o meu reto, a gente termina a volta com 10%. Os dois Alpines passam a gente. A gente cai para décimo. Tentamos até botar uma pressão no Alonso ali, mas... Depois ficamos para trás. O Ocon também está de pneu vermelho, o que ajuda muito nesse início. Vamos embora. 80% do nosso limite. Vamos até ficar de olho aí no pneu do Ocon, se ele vai se degradar com o passar das próximas voltas. Beleza. 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 Primeira volta já completada, hein? Bora. Já chegamos no Gasly. A Vinúcia já ficou para trás. O Ocon está botando pressão ali para cima do Alonso. Será que a gente consegue mergulhar aqui para cima do Gasly? A gente vem aqui lado a lado com o Gasly. Ele fecha. Que isso, Gasly? Que isso, irmão? A gente já estava aqui, hein? O DRS liberado, hein? O DRS liberado, hein? Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. A gente virou 33 e 1 nessa nossa primeira volta cronometrada, né? Vamos dizer assim. E olha, o Gasly não vai abrir asa para cima do Ocon, hein? Vamos ver se a gente consegue... Dar o bote para cima dele, hein? Porque o Ocon vai para cima do Alonso, hein? O Norris consegue acompanhar o ritmo do Hamilton, porém o Hamilton não consegue chegar ali nas Ferraris e na Red Bull, hein? Olha aí como é que a gente vem para cima do Gasly. Gastei RS mais. Mas com isso a gente vem tirando de lado aqui na freada. E confirma a ultrapassagem para assumir a 9ª posição, hein? O Ocon não passou o Alonso. Lá vem o Gasly para cima da gente, hein? Vamos ter que ficar nesse troca-troca de posição aqui. Fique em cima. Qualquer errinho é a sua chance. Porque senão o RS vai embora para o saco, hein? Vamos embora. Vamos usar esse DRS aqui para poder chegar nele de novo. Ele abriu bem. Opa, bandeira amarela. Acho que é atrás da gente, hein? Kevin Magnussen fora da prova, hein? Justamente o piloto estava atrás da gente. Olha aí o Ocon indo para cima do Alonso. Os dois lado a lado. A gente também está tentando de novo chegar aqui no Gasly. O pneu do Ocon parece que já está começando a dar sinais de desgaste. O Hamilton e o Norris foram para cima ali das Ferraris e das Red Bulls. As duas Ferraris passaram uma das Red Bulls. E o Hamilton e o Norris foram para cima. A gente está aqui brigando aqui com esse trio. As duas Alpines e o Alonso, hein? Nesse momento o Norris, Hamilton e a Red Bulls estão um pouco fora de alcance para a gente, hein? E a Red Bulls está ficando para trás, hein? Olha aí, quase um 3-wide. Alonso volta para cima do Ocon. Ocon tenta voltar. Todo mundo muito junto. Russell é o décimo primeiro. Está de pneu médio. Vamos embora. Foi impressionante. Sem RS a gente não consegue nada, cara. Vamos mergulhar para cima do Gasly, hein? Segura! Saímos de traseira. Caraca! Passamos ele de lado, hein? Ué, não pegamos o DRS, não? Ah, isso aí é a lastra, hein? Vamos embora. Vamos embora logo que daqui a pouco o Russell está chegando, hein? Bom, eu vou tentar o método do arriscar tudo. Vamos usar esse RS aqui. Vamos tentar passar o Gasly, o Ocon e o Alonso, hein? Segura! A gente está perdendo muito tempo aqui. Olha aí, uma Red Bull está com problema, hein? Porque já perdeu posição até para o Norris, hein? Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. A gente mergulha aqui. Olha aí. Tenta dar um bote duplo. Funcionou para cima do Alonso, hein? É o Verstappen que está caindo, hein? Verstappen já está em sexto, hein? O Gero não falou nada, mas pode ser que ele esteja com problema, hein? Vamos embora, Ocon. Vamos embora, Ocon. Beleza. O que a gente precisa fazer agora é subir do TRS deles, hein? O Norris e o Verstappen seguem brigando. Isso pode ser bom para a gente chegar, hein? Olha aí, começaram as paradas. Pérez indo para o box. Norris também. A gente vai na volta 10. Hamilton no box. Vamos andar forte nessa volta, hein? Bora, pessoal. Vamos para a nossa parada. Curioso, a galera do médio aí está estilingando, hein? Beleza. Gasly e Russell parando agora também, hein? Foi, 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 foi. Beleza, beleza, beleza. Olha aí, o Ocon ganhou nossa posição. Que vacilo. Olha aí, Ferrari e Red Bull parando. Vamos embora, hein? Caraca, o Norris ficou muito na nossa frente, hein? E lá vem o Alonso. Que isso, cara? Olha a velocidade desses caras. lado a lado com o Alonso aqui. Beleza. Está pegando o DRS, hein? A gente no box. Caraca, o mesmo do DRS, galera, está rápido. Daí me deu um toque aqui. Russell e o Alonso já estão colados na gente, hein? Com o Gasly também e o Ocon foi embora, cara. Impressionante, hein? Que tipo da galera hoje está muito forte, hein? Mas vamos embora, a gente precisa pontuar. Desvantagem para o carro da frente. 2.4 segundos. Eu acho que não vai ter como segurar, não, hein? Lá vem o Russell. Vem por fora. Espera aí. E agora o Alonso está complicado. Está complicado, galera. Estão meio apuros aqui, hein? Agora. E o Russell vai defendendo. Passou a frente na linha do DRS, hein? Significa que a gente é quem vai pegar a abertura da asa. Segura. Russell mantém na frente, cara. Caraca, o Ocon foi embora, cara. A gente não consegue nem chegar nele, hein? Bora. Vou tentar ficar aqui atrás do Russell, abrindo o DRS para ele para tentar lá no final dar o bote, hein? Versailles faz 31.2. Vamos ver quanto que a gente vira. 32.6. Nossa, a melhor volta na prova, hein? Estamos chegando no Ocon, hein, galera? Melhoramos a nossa melhor volta. 31.9. Essa estratégia aqui de ficar atrás do Russell pegando o DRS funciona, porque a gente está andando mais rápido. A gente está chegando no Ocon também. Estou aproveitando para juntar meu RS para ver se a gente consegue dar o bote duplo e pular para essa sétima posição até o final, hein? Alonso já está 1.3 atrás, já não pega DRS, isso é bom. E o Norris perdeu a posição para o Verstappen, hein? O Norris está em sexto. Vamos ver se a gente consegue a sétima posição. Seria um ótimo resultado, hein? Vamos embora, pessoal. Volta 17. Já estamos próximo aqui do Ocon. Então vamos tentar botar em prática o nosso plano, hein? O Gasly passou o Alonso, hein? Alonso fora da zona de pontos, hein? Para a gente isso é ótimo, hein? Vamos embora. Vamos tentar passar o Russell. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí, DRS aberto. Vamos mergulhar. Beleza. Te passo o Russell. Vamos tentar agora mergulhar para cima do Ocon, hein? E depois é fugir. Pernas para quem te quero. Bora. Beleza. A gente vem para passar o Ocon. Agora a gente tem que passar, fugir e abrir um segundo, hein? Vamos embora. Vamos ver um segundo atrás, hein? Olha aí, pessoal. O Ocon e o Russell seguem brigando. Restam duas voltas de combustível. O Verstappen acabou de passar o Hamilton. Curioso que vários pilotos tiveram mudanças de rendimento, né? A gente estava bem, de repente perdeu e agora voltou. O Verstappen estava mal. Perdeu posição e agora voltou. Anda bem. A gente agora está até mais rápido que o Norris. E o Ocon e o Russell seguem brigando aí por essa oitava posição. Vamos embora. Última volta. Corrida mega interessante, mega disputada. McLaren fazendo sexto e sétimo. E a Aston Martin, ao que me parece, não está pontuando. Porque atrás do Russell, acho que está o Gasly, hein? Ótimo resultado até o momento, hein? Na nossa briga direto com a Aston Martin, a McLaren vai levando vantagem. Olha aí, cinco segundos atrás do Norris. É uma pera que a gente ficou preso atrás de muitos carros aí no início e o Norris conseguiu fugir. E agora nesse final a gente mostra que tinha ritmo para tentar brigar, hein? Ah, tá bom. O importante é o campeonato de construtores para a equipe. A gente está à frente do Norris no campeonato de pilotos. Ele acho que vai fazer dois pontos a mais que a gente. Ou um ponto a mais, não sei. E o Russell passa o Ocon na última volta, hein? O Russell passa o Ocon na última volta pela oitava posição. Deixa o Ocon em nono. Com o Gasly em décimo, hein? Vamos embora. A vitória vai ser do Pérez. Pérez passa. Vence o grande prêmio de Miami. As duas Ferraris completam o pódio. Verstappen vem para ser quarto. Hamilton o quinto. E aí vem as duas McLarens. Primeiro com o Norris na sexta posição. E aí vem Gabriel Portoleto. Mais uma corrida sólida. Mais uma corrida nos pontos. Sexta colocação. Que beleza, pessoal. Grande resultado, hein? Sexta, não. Sétima posição, perdão. Tá aí, pessoal, os resultados. Pérez vence com Sainz em segundo. Leclerc em terceiro. Verstappen, Hamilton, Norris e o Portoleto. Russell, Ocon e Gasly. Alonso apenas na décima primeira posição. Com o Strom em décimo terceiro, hein? O Magnussen foi o único que abandonou. E no campeonato agora, o Pérez lidera com 96... Com 102 pontos. O Leclerc no segundo com 96. Verstappen em terceiro, 84. O Gabriel já vem na sétima posição com 28 pontos. Deixando o Alonso com 26. A gente ultrapassa Alonso no campeonato. Norris chega a 20 pontos. Temos oito de vantagem para o nosso companheiro. O Ocon e o Stroll com sete. E o Gasly apenas com um ponto. Foi o primeiro ponto do Gasly na temporada. Red Bull chega a 186 pontos. Ferrari, 165. Mercedes, 103. E a McLaren, 48 pontos contra 33 da Aston Martin. A Alpine vem solitária ali com oito pontos. Alfa Romeo, 2. E a Williams, 1 ponto. Bom, pessoal. Vamos embora aqui de novo o nosso QG. Ué, problema no motor? Que isso, cara? Não tivemos problema no motor. A peça que está mais desgastada é o turbo compressor, 54%. Mas enfim, ganhamos 400 pontos de recurso. Tem peças para o dia 11, 14. Beleza, aqui ó. 11, 14. Já tem recurso semanal. Vamos embora avançar até a Imola. E ver como é que está. A gente já está aqui na... Caramba, a gente está em quinto. E a Aston Martin passou a Mercedes, hein? Vamos embora. A gente precisa se aproximar, hein? Bom, pessoal. Beleza. Chegamos aqui no fim de semana de Imola. E vamos ver, ó. Tem duas peças agora para o dia 29. A gente se aproxima da Mercedes. Aston Martin passa até a Ferrari, segundo a força. Olha só, impressionante o desenvolvimento da Aston Martin. A gente aqui teve a Aleta Gurney desenvolvida. E o MGUK desenvolvido. Beleza. Então, tem bastante coisa aí ainda para melhorar. A gente está avançando bem. E acho que é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Esse início de temporada com a McLaren está muito legal. A McLaren fez um bom carro. A gente está conseguindo desenvolver ainda mais e rivalizar com as equipes grandes. Ainda falta um degrau para a gente poder brigar ali de igual para igual com o Mercedes, Red Bull e Ferrari. Vamos em busca desse degrau. E é isso, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou mais uma semana do nosso Módulo Carreira aqui de 35%. Semana que vem a gente volta com mais. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!